Pô, até fadasso que matou 175 aqui, velho. Pô, eu tô apresentando esse dinheiro aqui, velho, não vou mentir, não. Vai ser bem investido. Aí se esse cara voltar pra cá, eu vou atacar ele. Troco! Alguém pode me dar um trocado? Você tá procurando por um trocado? Aqui está dois guilders, não sei o que é guilders. Agora sai fora. Derrotou Eggmund Den Iwi. Produção de plantas medicinais 5 pacotes. Recense a feitiço, mais 10%. Vou lutar contra Cafá com 120 anos. Mas é bom, bom. Sempre bom ter recepente isso contra a Tzint. É, eu quero liberar essas magias dela aqui, velho. Vamos fazer isso daqui. Receptáculo Corruptor. Hale em rua e seu corpo mortal. Solta uma podridão das trevas usada pra, sei lá... Pera. Solta uma podridão pela tinta preta que foi usada para selar essa criatura dentro dela. Sua presença pode assustar até mesmo os solos mais sagrados. Mais 30% de atrição por territórios vampíricos causados nos inimigos na província local. E mais 5% de corrupção vampíricos na província local. Muito bom, muito bom. Pode colocar treinamento, na verdade, velho. Vamos contar antes de ficar bravo. Até onde é Shang-Yu? Até aqui, né? Eu venho até aqui. E aí, depois que eu terminei esse Bleach, comecei a te Danatsa. Praticamente, não imediatamente, porque Danatsa eu conheci só depois, né? E aí, o Ban, pra mim, é literalmente o Green Joe, mano. Até a pegada. A pegada dele de falar, sabe? Exatamente o Green Joe pra mim. Quanto que eu preciso aqui? 5,4 mil. Ai, ai, esse aqui eu não posso tirar. Eu não tenho de onde tirar o dinheiro, mano. Tava de 200 mil no caixa. E eu não quero fazer acordo com o Skiver, então... Tava que esperar. Pô, mas o Kiyoha aguentou bem, mano. Ele é uma espada 6? Nossa, tem um arco do Bleach também que eu odiava, velho. Puta que pariu, velho. Que era o arco daquele... É Bounty, acho que é o nome? Que é tipo um... Um corpo artificial que assume... Sei lá o que... E não precisa de força espiritual pra lutar. Puta, o diabo é esse arco, velho. Cara, que bagulho chato, velho. A única coisa boa do arco dos Bounty foi que surgiu lá o... O clone do Ichigo lá, que é o ursinho. Que eu esqueci o nome dele também. Kong? É esse mesmo. Ah, tá na última temporada do Bleach ou não acabou ainda a parada? Tá na hora já, né, mano? Mano, o Bleach passa muito tempo, velho. É igual o One Piece, velho. O One Piece não acaba. Eu comecei a assistir o One Piece, sei lá, os primeiros 40 episódios, mas eu cansei já, mano. Porque não tem fim, velho. E não é que é ruim, é que tipo... Eu não gosto de assistir coisa que não tem fim hoje em dia. Provavelmente quando sai o fim do Bleach, do One Piece, é assim, maratona em tudo. Mas hoje em dia eu prefiro assistir outras coisas. Mas o que que tá acontecendo no Bleach, assim, pra ter coisa ainda? Tipo, qual que é a ameaça que tá acontecendo? Mano, o Isen era tipo... Ou pica. Cara, meu, mestre, planejador, que não sei o quê. O que que consegue empatar de frente com o Ichigo agora, velho? Porque... O nome da Bankai do Zaraki é... Ah, chua, 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 chua. Isso nem é piada. Eu não duvido, não. Por exemplo, a luta do Ichigo com o Zaraki da primeira temporada também é muito boa. Eu vi que tinha uma galera puta com o Boku no Hiro, velho. Não sei porquê, no entanto. Que eu parei de assistir também porque... Deu uma canseira, velho. Eu acho que o Boku no Hiro tinha muitas ideias fodas. Eu acho muito legal que eles valorizam todos os personagens secundários do anime. Mas eu acho que a história principal deles dá uma canseira. Porque eu não consigo conceber na minha cabeça. Eu sei que, né, protagonista de show nem tal. Mas no universo que tem tanto herói adulto, pica, que a criança tem que resolver o B.O., mano. Tipo, todos os B.O.'s, praticamente. Por aí, os caras na temporada literalmente imaginam que qualquer coisa acontece. Ah, suave de derrotar então, né? O cara imagina você morto, você morre. Ah, ninguém imaginou isso. Porque o roteiro não deixa. Tá fácil de ganhar, então. Eu não contava com essa manobra que o cara ia fazer aqui de... Entrar no córrego. Se ele imaginar a morte dele, ele morre também? Eu vou atacar aqui pra fazer esse cara ter que se matar em uma cidade minha depois. Vamos atacar aqui o Xbertus Van Heimerwyck. Excelente nome. Eu acho que eu vou atacar aqui, porque eu não vou chutar nessas pontes ali, né? E pode ser aqui também, não tem problema não. Por isso, minha filha, você consegue. Por que esse tá tão limpo? Ah, tá. Poder. 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 Aí tá no Value checo aí Será que o Scanndoor Carrega o seus animos nas costas? Pratamente Nelly Erin Rankin rachou com o chat Usando 4 reais e 50 centavos de ouro Olha aí o nome da Bankai E do Zaraque kkkkk Não, ironicamente, ele deve gritar exatamente assim na bancada dele. Ele vai estar esmorcendo, não sei o que eu estou rindo. Desenvolvido o final! Ele me envolve! Vamos lá! Tem uma iluminar que está perdendo. Daniel Paladino na minha frente. Tem uma iluminar que a vida dela foi quase para zero. Meu Deus! Socorro! Ele está sem barreira. Depende muito de barreira para sobreviver. Ele está sem barreira e ele tem muito dano! Socorro! Ele está sem barreira para a perda de Jesus. Eu vou morrer mano, o que é isso? Alguém me ajuda! Tá suave, parou de deter Caralho! O Luminato está lá atrás ainda Ele está voltando, beleza Sem barreira eu não vi O Luminato é feito para isso, para não caio e gerar inimigos O Luminato é feito para isso Mate essa Luminarca, mate ela dama pálida Vem cá, vem cá Luminarca, eu vou te pegar Olha, agora eu comi o cavalo Corrupção e destruição Destrução! Sim Tchau Ganhando uma cor suave Corrupção e destruição Corrupção e destruição Corrupção e destruição Tá vivo ainda, amigão Caralho! Caralho! Cara, esse bicho ele se esconde muito perto velho Ela foi revelada aqui cara Olha onde está o cara, ela foi revelada aqui Sinistro velho Literalmente você está aqui Nessa distância que eu estou aqui falando com vocês E aparece um bicho na frente Não é isso? Que ele veio ver Muito bom O que é o cara? Me quebrou de forma assim Que eu não sei nem explicar velho Vou espalhar o copaco Eu preciso do dinheiro A máscara aterrorizante do... Aia! Jamais encara a máscara aterrorizante do Aia Porque nunca se sabe o que você verá Tinha mandado o nome para essa cidade de Fuxou Pera aí Eu lembro Onde você estava com a cabeça para deixar aquele bardo tentar retirar a larva do devorador de mentes? Ah, do bala dos gates? Cara, eu estava pela roleplay, mas deixa o cara tentar, eu só queria me livrar da parada, velho. Eu já não estava sem muitas opções, né? Eu tinha que tentar o que eu tivesse à minha disposição lá. Fazer o que? Adoradores da Morte, a donzela negra de Dongxang criou um culto que está disposto a espalhar sua aura de morte até que vai de Katai. Apesar da sua falta de senciência e de conhecer a existência desse culto. Então a gente vai ganhar frenesi para os Chanters e na bala. Ah, acho que eu tinha pegado isso aqui da outra vez que eu joguei a campanha, né? Que eu tinha que jogar com a dos Skaven. Tá, com esse dinheiro que a gente tem agora, a gente vai pegar aqui o Dongxang. Fazer o templo da água maligno. Embora seja um lugar de adoração e sacramento, agora esse templo sagrado se tornou vítima de corrupção. Eles vão servir. Então, eu ganhei olho invisível, por isso que eu elujei ele me dar olho invisível. Ha, ha, ha. Traga tudo para mim. Eu agradeço demais pelo olho invisível, inclusive. Eu não sei onde esse cara vai atacar, mas eu acho que ele vai vir para a cidade aqui. Vamos ver. E esse olho mágico salvou bastante no capítulo 2, né? É cheio de bicho invisível, mano. Salvou demais, velho. E eu nem sabia que o que é isso, tá? As pessoas falaram, ah, você fez com que você ia ganhar olho mágico. Sabia nada. Do que que é esse clã, clãnade aí, tio? Tá tendo um mod Warhammer legal no Bannerlord, Old Realms. Eu lembro desse mod, eu testei ele quando tava bem no começo. Assinto Samurai Shins pela trilonésima vez, mas não consigo ver esse anime de hoje. Ah, deixa de ser velho, mano. Dá uma chance pro Zorinho, caralho. Mas tem um que eu sempre recomendo aqui e... Não é atual. Acho que tem na Netflix ainda. Chama 13. Cara, é bem legal esse daí, velho. Meio que é um Constantine. É muito legal, mano. É bem curtinho. Eu nem tentei FX Jiu disso ainda, mano. Então eu não sei opinar. Mas Chainsaw Man, por exemplo, é um que eu achei assim que... Eu vi a primeira vez e falei, meu... O cara com uma serra elétrica na cabeça, como que isso pode ser bom, velho? Aí eu assisti e falei, cara, é bom mesmo, velho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E, Portis, boa noite. Tudo bem? Dororô não, não vi, mano. Cara, o que me fez gostar de Chainsaw, eu fui o protagonista mesmo. Bem idiotão, do jeito que eu gosto, só pra dar risada. Eu vou ter que fazer mais um turno só, gente, que eu vou ter que sair às 11 de hoje. Ah, o cara vai dar a volta pelo pior caminho? Ah, tá, ele vai pra cá, tá, beleza, beleza. Já destruiu essa facção esse turno. Mas amanhã eu tenho que dar uma adiantada nessa campanha depois do RPG, se eu ainda estiver com disposição para tal. Gostou da mudança de Nergo? Cara, só vou saber mesmo se eu gostei e se eu estiver jogando com ele, velho. Mas o que eu estou vendo por enquanto, tá legal, mano. Meu, tem uma coisa de Kimetsu, vou fazer uma crítica aqui, hein. Fazer uma crítica. Acho que é na segunda temporada, que é o arco da... na segunda? É a segunda, que tem o demônio, o demônio não, o racheiro do som lá, né. E, assim, tem uma cena que eles estão correndo no telhado, até caso do Zoni lá, o Zenitsu e o Inosuke. E pra mim o Zenitsu era tipo flash, tá ligado? O cara dá um dash, boom, desapareceu e tá lá na frente. Aí na segunda temporada tá lá o Zenitsu correndo e o Inosuke acompanhando ele como se fosse nada, tá ligado? Caralho, mano. Agora os caras são iguais, então de velocidade? Que porra é essa? Aí a escala de poder começa a ficar meio confusa pra mim. Já liberou os Revenants, mais um turno. Eu acho que vou comprar só o Tamurkan por enquanto, o Uranus. Não pode só matar, não tem problema não, a gente recupera as tropas. O Vezing vai aumentar a reposição. A ação destruída e agora eu tenho um cavalo mortuí com esse carinha aqui, mas eu não vou usar. Prefiro deixar ele sem montaria. A ação destruída e agora eu tenho um cavalo mortuí com um cavalo mortuí com um cavalo mortuí. Arvals com seus danos perfurantes e de arma e dano-base de mais de 50%. Você pode colocar treinamento. Amigos, vejam sobre a nossa. Palácio da Realiza de Sangue. Interessante pra ganhar dinheiro isso daqui, hein? Mas o exército machucado não vai dar pra ir lá não. Vamos vindo aqui para cima Vamos ver qual é que é dos nossos inimigos Esse aqui conta como um espírito? Sinceramente eu não sei Conta Você pode pegar um para você Nossa, não sei o que tem Susto Kimetsu explica que não tem poderzinho Como não tem mano? É respiração ou o que? Foda de Kimetsu é que tudo que não seja as partes da luta é insuportável Ah, qual é mano? Aí mentiu hein É feio mentir mano Aumentar 200 de renda ou 250 os dois Forca, outra coisa muito comum nos reinos dos desvivos são as forcas O problema é que os corpos enforcados dificilmente continuam mortos Desvivos tentando desatar os nossos Mas daqui a pouco a gente aumenta o nosso crescimento rápido aí Que a situação está até estragamática Até o próximo turno finalmente vamos poder começar a recrutar Revenants E vamos para cima dessas montanhas da Lamentação aí Expandir território Que é tão no turno 35 né E o objetivo de campanha é destruir Katar inteira E o que sobrar depois No tempo que eu tiver É então, falar que os caras não tem poder e os Pilar fazendo coisa absurda é bizarro Tipo na terceira temporada lá o Racheira da Névoa Sobrevivendo sei lá, 15 minutos Ou mais Preso na prisão de água dos Abus Omomot O demônio do gás oculto Caralho, mosquito chato Morre mano Caralho, vai encher o saco de outro Sabe aquele mosquitinho Que parece tipo um filhote de mosca Chato pra cacete Ele tá pousando meu microfone toda hora Acabou que eu engolir ele mano Destruir ou converter ao difuntismo Cara Vamos tentar fazer os dois Ah Atei, foda-se Ah, encher o saco de outro Mas o Racheira mais poderoso é o Racheira do Como é que é o nome do Racheira Que fica com as mãos sempre junto assim Rezando Aquele Racheira mais forte Por quê? Porque o cara sempre tá chorando E ele não morre de desentretação O cara é muito pica O cara literalmente faz pedra chorar Fica mesmo Quantas temporadas imagina a Natsu A Natsu é outro anime né Quantas temporadas a Natsu vai ter ainda? Umas duas, três? Que bom Bom que acaba logo Não tem enrolação Eu quero ver o Michael Jackson Mandando passinho Até que eu não acho que enrolou muito Kimetsu não mano Mas assim Como todo bom vilão De uma história De heróis né Ixi Meu jogo Ah tá Como todo bom vilão De história de heróis E afins Até o do meu RPG mesmo né Tem que deixar os heróis respirarem um pouquinho E treinar pra ficar forte Senão ela não tem história né Afinal é ruim Se prepare Vixe Tá de boa mano Que vale a jornada né Até lá Cara o Muzan só quer tomar solzinho mano Ele quer ir pra praia Só isso Repetir demais Final like Game of Thrones Bixi Aí vocês estão Acho que vocês estão exagerando um pouquinho O final de Game of Thrones assim É uma coisa assim Horrenda Não dá pra comparar E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tumba antiga, finalmente Agora a gente vai tirar esses dois caras aqui E vamos pegar o Revenant de Alabarda Até acabou o dinheiro Ele está brigando contra a facção lá em cima Ou seja, ele deve estar bem ocupado Desse porque eu não estou vendo ninguém aqui Vou chegar mais perto, ver se não tem ninguém me esperando aqui na curvinha Nunca sabe, opa, olha aí Olha aí o apressado Comicru Cara, ele está bem fraco Eu acho que ele conseguiu atacar de boa Deixa eu analisar uma coisa O problema é que ela está muito machucada Os dois estão em marcha aqui e tenta ver Fica mais um turno repondo, vai só para garantir Vou perder a chance de atacar os dois em marcha, mas... Faz parte Traz-me a Flesh para a Cripto Cara, o final de Game of Thrones com certeza é um dos finais já feitos, né Não, o final de Naruto é o arco do Pain, gente Hum, aí eu não vou resistir, né Olha o cara que está me entregando aqui, o presente Passeando em marcha Caralho, como ele andou tudo isso, velho Cacete O cara andou muito, velho Ah, se eu alcançar ele agora Ah, se eu alcançar ele agora Eu vou parar de ler o chat, a gente tá mandando spoiler do anime do mangá aí, mano. Parei, parei, parei. Estou aqui focado no jogo agora, velho. Tá vindo spoiler do mangá aí, não leio o mangá de Kimetsu, não leio mangá nenhum, assusto o anime. Parei. Terminar meu turno aqui de boa. Para estragar a experiência. Deu que eu ligue para spoiler, mas, né, não vou caçar também. Mentira, eu vou ler o chat assim que eu não ligo. Eu não li os livros de God, mas será que o Marge tem um final? Porque eu vejo esse velho que só vai acabar quando ele morrer. Cara, ele não vai terminar. Eu já aceitei, eu vendi todos os meus livros de Game of Thrones. E pôr assim, pechincha, não tá nem aí, mano. Leva essa porra, leva essa porra que eu não vou reler tudo. Não tem sexto livro já faz 13 anos e não vai ter nem sétimo. Já larguei a mão já, mano. Não tem sexto livro já, mano. Não tem sexto livro já, mano. Não tem sexto livro já, mano. Vou confirmar aqui se não passou o negócio e minha esposa vai ver comigo rapidinho. Não tem sexto livro já, mano. Não tem sexto livro já, mano. Não tem sexto livro já, né. Não tem sexto livro já, né. Não tem sexto livro já. Ah, eu vendi o meu desvivo rapidinho, mano. Ok. Máquinas de cerco desvivas. O inimigo deve temer que as máquinas de guerra dos mortos são caveiras gritantes que voam sobre as rampas. Mentira. Não tem sexto livro que não voa nada. Liderança mais 5 ao montar cercos ou rodearpo voado. Liderança mais 5 ao defender cercos. Resistência projétil mais 15% durante batalhas de cercos. Deixa eu só pesquisar uma outra coisa. Ah, eu posso criar barreira para aquela minha carruagem voadora e para dar uma pálida. Vou bufar o cara do submundo, mas eu não tenho recrutamento dele ainda, então não ajuda em muita coisa. Pô, esse aqui ia ser bom, hein. Cadê esse aqui? Ataque corpo a corpo mais 10 no ataque contra Katai. Ia ser muito útil. Eu acho que eu deveria reduzir a manutenção dos meus revenants. Aqui. Deve demorar um pouquinho, mas vai ajudar a gente a montar exercícios melhores de mais pra frente. Música Legenda por Sônia Ruberti